A tentativa do Soares, vamos ver esse ataque aí do Bahia, chegou rasgando mais uma por baixo o Kahneman, olha o Grêmio, bola pro Bitello, se manda o Soares por dentro, o Bitello trouxe pé direito abatido em cima da zaga, e o Webe tá dando falta, tá dando pênalti, tá dando pênalti, tá dando pênalti, entendendo que com o braço o jogador do Grêmio, tá fazendo o sinal, o jogador do Bahia impediu a passagem da bola, marca pênalti, o Wilton Pereira Sampaio é pênalti pro Grêmio pra inconformidade ali dos jogadores do Bahia, eu fiquei na dúvida se teria sido dentro ou fora da grande área, estamos revendo aí, ele tava muito de frente, né, o Wilton tá muito de frente pro lance, no momento em que ele acaba marcando esse desvio no braço do jogador do Bahia, aí a gente vê por essa imagem, né, fica muito claro que ele tá dentro da grande área ali, Ih, agora esquentou o tempo, enquanto você tá vendo o replay ali, fechou o tempo aqui, sua mãe não é homem, cospe aqui, o grande tá ali aí, o goleiro veio, né, o que é isso? Quebra o pau aqui em Porto Alegre. Você tá vendo aí a briga, até o goleiro do Grêmio veio aqui pro outro lado do campo, O Wilton Pereira Sampaio tá chamando a atenção ali, é claro que o lance tá sendo revisado pela arbitragem de vídeo, enquanto isso o Wilton tá tentando serenar os ânimos. Renato aqui no banco de reserva com os suplentes, ele fez o gesto que a bola bateu na coxa e no braço um sinal de negativo, não sei se, acho que não vai ser marcado o pênalti. Essa foi a reação do técnico gremista. Cartão amarelo para Everaldo, cartão amarelo para Carbagio. Foram os dois que ele escolheu ali no meio da briga, né? E a sensação foi essa mesmo, né, que ela bate na coxa. Ela bate primeiro na coxa, né? Você tá revendo aí o lance. Ela bate ali, aparentemente ela sobe ao bater na coxa e pega no cotovelo ali, né, do jogador do Bahia. Olha só como ela bate, mano. Os jogadores do Grêmio já vão se organizando ali para a cobrança. O Cristaldo, né, pegou a bola para bater. Os jogadores do Bahia inconformados ainda reclamam ali com o Wilton Pereira Sampaio. Ih, rapaz, né? Agora o pessoal do Bahia vai lá... De novo para pressionar. Este é o Rezende, o juiz está falando. Rezende, para fora da hora! Está chamando no cantão ali. E o jogo já parado há um tempão, né? Cristaldo pediu a bola. E, evidentemente, a esta altura, a arbitragem de vídeo já revisou o lance. E não chama o Wilton, né? Então a arbitragem de vídeo concorda aí com a marcação do árbitro. O Grêmio pode abrir o placar aqui na arena. Já estamos a três minutos e meio neste impasse. Wilton vai tirando as pessoas ali da área. O juiz está dizendo que a bola está fora da marca. Tem que botar a bola em cima da marca. Acho que o Cristaldo estava tentando se fugir dos buracos ali, né? Está aí a chance do Grêmio. Marca de 39 minutos. Cristaldo diante de Marcos Felipe. Está autorizado. Lá vem o 19 do Grêmio. Perna direita na bola. Batida! Espalma ao Marcos Felipe! Defendeu o goleiro do Bahia! E olha que foi uma paulada, hein? Uma paulada do Cristaldo. Uma defesaça do Marcos Felipe. Evita o gol aqui na arena do Grêmio. Está aí a cara de poucos amigos. Ih, vai chamar mais dois, vai chamar mais dois. Mas é o Kahneman e o Kanu, né? Aí você está revendo, né? A cobrança do Cristaldo e a defesaça do Marcos Felipe. Diga. Só lembrando que o Marcos...